Olá, eu sou a doutora Jamiri Pereira, médica anestesista e especialista em dor. Hoje eu vou explicar mais um pouquinho sobre o que faz um médico da dor. Então, dores são uma das principais queixas que chegam tanto num pronto-socorro ou num consultório. Geralmente dor é um sinal, um alerta, o paciente vem procurando saber o que está acontecendo. Então, ele geralmente vem por dor. Dor, então, abrange muitas questões. Então, sempre quando chega um paciente com essa queixa de dor, a gente tem que examinar, perguntar o que aconteceu, quando foi que começou, como é essa característica da dor local, intensidade, se tem algo que melhore ou que piore, se o paciente já fez algum tratamento, há quanto tempo ele está sofrendo disso. Então, são muitas questões que primeiro precisam ser avaliadas. Então, a partir da história do paciente, juntamente com o exame clínico, então, após um exame criterioso, ver, tocar no paciente, fazer alguns testes que a gente já fica mais atento para alguma patologia, né? Então, nesse caso, a gente começa a ter algumas hipóteses diagnósticas. Então, a gente começa a pensar o que será que o paciente tem, né? E aí a gente vê se é necessário exames, né? Solicitar, às vezes, avaliar os exames que o paciente já trouxe. E aí, sim, pensar no tratamento. O tratamento, geralmente, é o que mais o paciente anseia, mais o que o paciente vem. Os tratamentos têm várias opções. Nós podemos iniciar com o tratamento medicamentoso, então, dar algumas medicamentos. Às vezes, medicações tópicas, né? Pomadas. Tentamos ver se, por exemplo, precisamos ter algum tratamento intervencionista. Então, algum tratamento que precise de uma injeção, né? De uma infiltração, de um bloqueio. E aí, também, às vezes, tratamento adicional com macuputura, eletroacuputura, neuromodulação. São muitas opções de tratamentos que nem sempre é fácil numa primeira consulta. Às vezes, é preciso o paciente ir e tentar tratamento de dor. Nem sempre é tão fácil, nem é tão imediato, né? Como o paciente deseja. Mas nós, médicos especializados, temos uma aptidão para tentar dar opções, conversar junto e discutir com o paciente várias questões que envolvem não só medicação, não só um bloqueio, né? Um procedimento, mas, às vezes, outras questões de mudanças comportamentais do paciente, certo? Espero que tenha ajudado. Qualquer coisa, deixe a sua dúvida aí pra gente. A gente ajudar um pouquinho a cuidar do paciente que sente dor, né? Obrigada. Obrigada.